Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica e ação chamado Gamer. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa no futuro. Vemos anúncios em prédios, paredes e pontos de ônibus do jogo de sucesso Slayers. E como o personagem estrela Cable tem quatro batalhas pela frente antes de ganhar sua liberdade. Em seguida, é mostrada uma batalha em andamento, um tiroteio maciço dentro de uma fábrica. Todos no jogo são pessoas reais controladas por jogadores jogando em seus computadores. Os personagens ganham pontos por cada morte e por salvar seus companheiros de equipe. Alguns personagens são mostrados fazendo tarefas de homens no campo de batalha. Simon, de 17 anos, faz as tarefas de Cable e o conduz pela fábrica. Mas depois de massacrar a maioria em seu caminho, Cable é atingido fora da fábrica. Ainda assim, ele consegue correr para um ponto seguro para vencer a batalha e, depois disso, os personagens sobreviventes são transportados para outro lugar. Os outros personagens parabenizam Cable por ter vencido, já que agora ele só tem três batalhas até a liberdade. Alguns não acreditam que alguém será libertado do jogo. Enquanto isso, o produtor Bob e a chefe de gabinete, Gina Parker, discutem seu próximo convidado para o show, o genial e recluso Ken Castle, criador do jogo Slayers. Durante o programa, Gina fala sobre as conquistas de Ken Castle. Ele criou um jogo chamado Society, que é basicamente um jogo de The Sims, mas ao invés de controlar um personagem falso, os jogadores controlam uma pessoa real e podem fazê-la fazer qualquer coisa que quiserem. Você pode pagar para controlar outra pessoa ou pode ser pago para ser controlado. O jogo rapidamente se tornou muito popular e lucrativo, fazendo de Castle a pessoa mais rica do planeta. Então, há nove meses, Castle criou o Slayers, um jogo controverso que é apoiado pelo governo federal. Castle defende os Slayers afirmando que todos os personagens do jogo, embora sejam pessoas reais, são todos presos que estão no corredor da morte e escolheram se inscrever no jogo em vez de cumprir sua sentença de prisão. Se um condenado puder permanecer vivo durante 30 batalhas, ele será libertado, embora ninguém jamais tenha sobrevivido por tanto tempo. Alguns condenados são enviados para campos de batalha com ações pré-elaboradas para fazer e serão libertados se sobreviverem a apenas uma batalha, mas eles nunca são capazes de se defender. Além disso, os jogos são todos televisionados em pay-per-view. Todos em Slayers e Society tiveram nanocédulas implantadas em seus cérebros, o que torna possível que eles sejam controlados por outra pessoa. Eles só podem ser controlados no perímetro do jogo, ou seja, após o término do jogo, essas pessoas recuperam seu controle. Após o término do espetáculo, o sinal é invadido por Humans, um grupo de resistência. O irmão Humans condena Castle e afirma que, eventualmente, todos nós seremos seus escravos se continuarmos por este caminho. Castle se diverte e faz seus homens tentarem localizar de onde veio o sinal. Na prisão, um condenado espanca um guarda até a morte e tenta escapar, mas no final ele falha. Cable senta sozinho e pensa em sua família. Freak senta ao lado de Cable e fala sobre como Cable assusta todos os outros. Ele não consegue acreditar que Cable só tem três batalhas pela frente. Freak pergunta a ele por que ele não está na prisão, então Cable tem um flashback rápido de um homem sangrando em uma sala. Mais tarde, enquanto estava sentado em sua cela, alguém abre a fenda da porta e entrega a Cable uma foto de sua esposa e seu filho. A voz feminina, do outro lado, sabe que sua família é a única coisa pela qual ele luta. Ela faz Cable assinar uma foto para seu filho e, então, tira uma amostra de sangue de sua mão como prova de autenticidade para aumentar o valor do autógrafo. Em outro lugar, vemos a esposa de Cable, Andy, indo trabalhar como uma personagem em seu site. Todos os personagens do jogo se vestem com trajes ridículos. Andy é controlado por um homem obeso chamado George. George faz Andy falar com um personagem masculino que está usando um nariz de porco. O personagem masculino lambe e apalpa Andy enquanto a atenção dela está em uma faixa do outro lado da rua falando de Cable. De repente, a sua site é invadida por humans, que continua a condenar Castle. Enquanto isso, Castle está assistindo a uma reportagem sobre como o hacker fechou o jogo por um tempo e isso lhe custará bilhões de dólares. Mas Castle se livre disso rapidamente, já que esse dinheiro é apenas um troco para ele. Em seguida, os condenados estão sendo transportados para o próximo campo de batalha. Sandra se apresenta a Cable, mas os guardas não permitem que os condenados falem. Por isso, Sandra é espancada. Depois, os condenados fogem para o campo de batalha, uma cidade em ruínas, armados com metralhadoras e coletes à prova de balas. O jogo começa e as armas são acionadas. Um tiroteio maciço se inicia, com pessoas sendo explodidas e mortas a tiros. Cable vê uma mulher condenada andando na rua enquanto a batalha continua. Simon fez com que Cable salve a condenada de ser atropelada, mas ela acaba sendo atropelada por outro caminhão. Sandra salva Cable de ser morta, mas ela tem sua cabeça explodida momentos depois. Enquanto isso, Simon faz com que Cable lute através com brutalidade e vença a batalha. Pessoas em todo o mundo aplaudem a vitória de Cable. Durante o transporte, um dos condenados sobreviventes entra em pânico, querendo sair. Ele se pergunta quem está exatamente controlando-os durante as batalhas. Vemos que Simon é um menino mimado e rico, com a tecnologia mais recente na ponta de seus dedos. Simon faz um sanduíche e compra um upgrade de munição para Cable com todos os pontos que ganhou no jogo. Simon conversa com uma variedade de garotas através de mensagens instantâneas. Um par de gêmeas lhe mostra suas partes íntimas e oferece dinheiro em troca de jogar com Cable, mas Simon recusa. Em seguida, seu computador é invadido por humans, que mostra imagens de Cable atirando na cabeça de um homem em uma sala. Uma voz diz a Simon que, se ele quiser falar com Cable, eles podem lhe mostrar como. Enquanto isso, Castle se prepara para apresentar Hackman às Layers. Castle, claro, não tem intenção de libertar Cable se ele ganhar as outras duas batalhas, e por isso, ele está colocando Hackman propositadamente no jogo para eliminá-lo. Ninguém estará controlando Hackman, permitindo que ele faça tudo livremente. Enquanto isso, o homem que está farto de ser controlado tenta rasgar as nanocélulas de seu cérebro, mas morre no processo. Freak vê Hackman e diz a Cable que ele matou um grupo de pessoas, mas se entregou para a prisão. Mais tarde, Cable é trazido para fora para praticar tiro ao alvo, com suas munições aperfeiçoadas. Cable fala com o guarda sobre ser controlado. Ele diz que não gosta, pois há um atraso com cada comando do jogador até o personagem. Mais tarde, Hackman controla Cable no vestiário com as mãos ensanguentadas. Hackman acaba de matar alguém e promete matar Cable e sua família. Quando a próxima batalha começa, Simon fala com Cable, dizendo que ele instalou um mod que permite que eles se comuniquem uns com os outros. Cable vê que Freak foi pego no fogo cruzado e é morto a tiros. Simon permanece sensibilizado e indiferente a todos que morrem, mesmo que Cable o lembre que todos eles são pessoas reais. Simon faz Cable procurar uma garagem de estacionamento abandonada. Cable sai e quer ir mais longe, mas Simon o adverte que eles estão perto do ponto final do jogo. Então um foguete é disparado contra Cable para que ele se afaste do perímetro. Hackman aparece e ataca Cable. Ele está prestes a atirar em Cable, mas o jogo fica sem tempo e a arma desliga. Quando os guardas levam Hackman embora, Cable diz a Simon que se ele quiser ganhar, precisa soltá-lo. Enquanto isso, Andy tenta se candidatar para ter sua filha de volta, mas a assistente social ri da cara dela. Com Cable sendo um assassino condenado e Andy trabalhando no jogo Society, ele pergunta se a criança estaria realmente melhor com eles. Ela diz que sim, mas ele nega o pedido dela, já que sua filha foi transferida para uma família rica. Enquanto Simon compra uma armadura melhorada para Cable, seu computador é invadido pela Hummins. O irmão Hummins pede a Simon que escute Cable e o solte. Ele sabe que Castle não permitirá a sobrevivência de Cable, mas Simon sabe que se ele deixasse Cable se controlar, isso seria a trapaça. Entretanto, o irmão é capaz de convencer Simon a ajudar Cable. Em sua cela, Cable é abortado pela mesma mulher que levou seu autógrafo e seu sangue. Ela lhe diz que Simon lhe considerar o controle de si mesmo e que ele precisa escapar de sua batalha final se quiser ver sua família novamente. Cable diz à voz que ele precisa estar bêbado. Enquanto se prepara para sua batalha final, Cable encontra uma garrafa de vodka em seu colete e bebe a garrafa inteira antes de correr para fora com os outros condenados. Bêbado, Cable tropeça no campo de batalha enquanto Simon observa infeliz. Ele diz a Cable para se recompor se ele quiser sobreviver. Cable vai para o estacionamento e se força a vomitar no tanque de um caminhão. Antes que ele possa dirigir, Hackman fica pendurado na lateral do caminhão. Cable bate em Hackman e o faz se chocar contra um pilar. Em seguida, Cable é perseguido por guardas em caminhonetes, mas ele consegue matá-los e faz com que eles batam uns contra os outros. Cable bate no perímetro e foge do carro pouco antes de um foguete ser disparado contra ele, atirando-o para longe. A transmissão do jogo para e todos pensam que Cable está morto, mas Gina não acredita nisso e sabe que Cable tentará encontrar Andy. Enquanto Andy é controlada por George no jogo Society, Cable vai ao seu apartamento à procura dela. Tracy, um membro da Humans, aproxima-se de Cable e se revela como a mulher com quem ele falou na prisão, então eles partem para a sede da Humans. Cable pergunta por que eles tiraram uma amostra do sangue dele. Eles usaram seu sangue para quebrar seu nanocódico específico, o que permitiu que Simon falasse com ele. Eles sabem que Castle tem medo de Cable se libertar e por isso o ajudaram a escapar. Eles querem que Cable os ajude a derrubar Castle antes que ele faça de todos seus escravos, mas Cable não está interessado. O irmão menciona que ele sabe onde Andy está. Gina já localizou e a segue em seu site. George faz Andy ir a um bar onde ela conhece Rick Hay, que é um personagem que já foi banido. Eles vão para um hotel onde ele não consegue manter as mãos longe dela. Quando chegam ao quarto deles, George faz Andy se curvar para que ela possa ficar íntima de Rick. Andy claramente não quer fazer isso, mas não tem escolha. Antes que Rick possa violentá-la, Cable aparece e quebra as costas de Rick o matando. Cable ordena que Cable solte seu controle, mas ele não pode e continua falando por Andy. Cable vai para o elevador para sair com ela quando Hackman aparece. Ele atira em Cable no peito, atirando para outra sala onde os personagens estão envolvidos em todos os tipos de sadomasoquismo. Hackman pega Andy e entra no elevador. Cable, que ainda está usando sua armadura, se levanta e desce as escadas. George diz a Hackman para matar os outros personagens e ele faz isso alegremente. George sai com a violência enquanto Andy está com medo. Quando o elevador se abre, Cable agarra Hackman e luta com ele. Ele acaba agarrando uma arma e explode o pé de Hackman, mas os guardas de Castle aparecem e envolvem Cable em um tiroteio. Cable pergunta a George para onde ir e Andy o leva para uma rave cheia de personagens de Society. Os guardas o seguem e entram em outro tiroteio com Cable, o que faz com que um par de personagens de Society morram no fogo cruzado. Eles correm para fora, onde Gina encosta em sua van. Ela diz a Cable que o ajudará e então eles entram. Enquanto isso, Simon é interrogado pelo agente Keith. Ele diz a Simon que as autoridades estão vasculhando seu computador e todos os seus arquivos. Ele quer que Simon lhe diga como Cable consegue escapar dos Slayers. Enquanto isso, Gina dirige para a sede da Humans, onde eles ajudam Andy. Eles não podem tirar as nanocélulas dela, já que estão totalmente integradas em seu cérebro. No entanto, eles a injetam, algo que a ajudará a impedir de ser controlada. Algumas semanas depois, o projeto foi encerrado. O irmão quer saber o que aconteceu durante o projeto, uma vez que Castle queria que tudo associado a ele fosse enterrado. Os capangas de Castle vão ao apartamento do George, alegando ser um suporte técnico. Enquanto isso, Humans examina as memórias de Cable. Durante o projeto, Cable entrou em uma sala com Scott. Cable sacou uma arma e apontou-a para Scott. Cable tentou se controlar, mas não conseguiu. Castle, manipulada por Cable, o obrigou a matar Scott. Nesse momento, Andy acorda e se reencontra com Cable. Ela diz a ele que tentou impedir o governo de levar a filha deles, mas falhou. Trace lhe diz que os Humans descobriu que Castle adotou sua filha. Cable, cheio de raiva, parte para buscar sua filha de volta. Gina corre atrás dele, mas ele diz a ela para deixá-la em paz. Gina vê os capangas de Castle chegando e se infiltrando na sede do Humans. Simon é libertado da custódia após o interrogatório. Ele volta para casa e encontra um bombardeio de mensagens de ódio. Castle sabe que Cable virá até ele. Nesse momento, Cable entra na mansão de Castle e vê sua filha sentada em uma sala. Ele corre para ela, mas não consegue entrar na sala. Acontece que é uma simulação projetada. Castle diz a Cable que é a sua última invenção e Cable encontra Castle controlando várias outras pessoas e fazendo um elaborado movimento de dança. Então Cable luta e mata todos os capangas. Cable põe as mãos em Castle, mas ele ameaça sua filha. Ele revela que ele localizou a sede da Humans e massacrou a todos. Ele também revela que implantou as nanocélulas em seu próprio cérebro anos atrás. Enquanto todos os outros estão prontos para receber, os seus estão prontos para transmitir. Ele pode controlar qualquer pessoa apenas pelo pensamento. Seu plano é controlar todos no mundo e fazê-los fazer exatamente o que ele quiser. Em seguida, Castle leva Cable a uma quadra de basquete onde Hackman está atirando. Castle controla Hackman e faz com que ele ataque Cable com uma faca. Cable o espanca brutalmente e estala seu pescoço duas vezes para matá-lo. Cable agarra a faca e tenta usá-las em Castle, mas ele controla sua mente para pará-lo. Enquanto isso, temos que Trace sobreviveu ao massacre de Humans. Ela e Gina transmitem ao mundo o nanocódico de Cable, dando uma transmissão ao vivo do que ele vê. Castle faz Cable cortar sua própria perna com a faca. Depois, ele tira sua camisa e bate em Cable enquanto o mundo inteiro assiste. Castle manda seus capangas trazerem Andy e sua filha. Castle controla Cable e tenta fazer com que ele mate sua própria filha com uma faca. Cable, de repente, bate com uma faca no chão e tenta acertar Castle. Simon recuperou o controle do corpo de Cable, que é capaz de apunhalar Castle e matá-lo. O mundo aplaude a morte de Castle e Cable faz com que os funcionários de Castle desliguem as nanocélulas, tornando todos livres. O filme termina com Cable, Andy e sua filha saindo em direção ao desconhecido, mas finalmente livres. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever eться Presidente. Não se esqueça de se inscrever e ativar você para ativar você! Obrigado.